Será que é possível algum killer ficar mais forte do que o assassino mais dominante da história do jogo? Eu digo isso porque tem muita gente dizendo que o novo Twins, que a gente viu nessa PTB, está mais forte do que a Nancy, o que soa impossível. Então, o que foi que aconteceu? Aliás, eu diria que a resposta é simples, a gente subestimou a mudança da invulnerabilidade dele. Os gêmeos, antes eles tinham um problema fundamental, eles eram chatos pra caralho, digo, eles tinham um cooldown grande demais. Depois de acertar um sobrevivente com o Vitinho, eram 5 segundos dele se recuperando e mais 3 pra trocar pra Charlotte e só aí você poderia controlar ela. O que é o equivalente a 5 dias dentro do DBD, sabe aquela cena do Interestelar? E outro grande problema dele é que depois desse grande cooldown, você ainda estaria jogando com a Charlotte, que é apenas um killer normal de M1. O que não deveria ser tão ruim, mas com o contraste de jogar com o Vitinho, que corre na mesma velocidade que um sobrevivente com o Sprint Burst, pra depois jogar com a Charlotte, que é 50% mais lenta, é complicado, bicho. É tipo você tentar correr num sonho, você mal sai do canto, não importa o quanto você se esforce. E olha que eu nem falei dos bugs que os gêmeos têm, já devem passar de mais de 10 bugs e contando, bicho. E juntando tudo isso, dá pra entender porque eles eram um assassino menos jogado do game consistentemente. Mas aí nessa PTB, o gerente ficou maluco e bufou os gêmeos até o talo. Mas o pior é que lendo os patch notes, eu achei que ele ficaria forte, mas na prática, meu amigo, ficou colossal. O Vitinho, agora ele não gruda mais nos sobreviventes que estão saudáveis. E enquanto ele se recupera, você não pode chutá-lo. Sem contar que a recuperação de um hit dele agora são 3 segundos e pra trocar pra Charlotte parece ser instantâneo. Além do fato de que ela fica 10% mais rápida até acertar um sobrevivente depois de que você trocou pra ela. Agora, pra você punir o Vitinho, ele tinha que ou errar ou dar um agarrão no sobrevivente que está machucado. Pois aí ele ficaria vulnerável pra tomar um chute de pênalti, porque ele agora só agarra no sobrevivente que está deitado no chão depois dele ter derrubado. Pois é, se o Kili te acertasse, ele ia te derrubar rápido. E mesmo que você chutasse o Vitinho, a Charlotte ainda viria na sua direção com o Bloodlust 7. Então meio que como sobrevivente, você não tinha muito o que fazer. Basicamente, o Vitinho teve dois dos seus maiores problemas resolvidos e muito mais, pois foi basicamente um buff Deluxe Plus Ultra. O Vitinho da PTB, ele é forte, mas será que ele está mais forte do que a Nancy? Aliás, é possível alguém ser mais forte do que a Nancy? Bem, pra você ser mais forte do que ela, você tem que bater alguns requisitos. Primeiro, chaser rápida. E segundo, pressão de mapa grande. A Nancy, ela termina as chases rapidamente, pois ela atravessa qualquer estrutura do jogo, contanto que não seja a beira do mapa ou algum dos releões bugados. Ela tem duas chances pra atravessar qualquer coisa e te acertar. E se ela errar, o seu cooldown é pequeno o suficiente pra você não pegar muita distância dela. Além do fato de que a sua pressão de mapa é grande devido a não só ela terminar chases rápido, como também pela sua capacidade de começar rapidamente outra perseguição. Já que ela pode usar o seu teleporte pra ir imediatamente de um lado pro outro do mapa. Mobilidade, mas anti-loop igual alta pressão de mapa. Cara, hoje em dia, seu Mega Blinks, ela demora um pouquinho mais do que antes pra atravessar o mapa, mas ainda assim ela continua com ótima mobilidade. E eu sei, vai parecer loucura, mas os gêmeos batem esses requisitos também. Pelo menos os gêmeos da PTB. Agora que não tem como chutá-los ao acertar um sobre 20, eles vão derrubar você muito rápido mesmo. Pois enquanto a anãs estar em cooldown, fadiga e carregando blinks, o Vitinho só passa por um cooldown e já pode correr na direção do sobrevivente a 150% de velocidade para derrubá-los bem rapidinho. E sobre pressão de mapa, não só a chaser rápida, como a mobilidade pelo mapa é boa com o Vitinho e de bônus ele pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Mobilidade, mais anti-loop, mais presença em lugares diferentes do mapa, igual altíssima pressão de mapa. Mas não acaba por aí. Agora que o cooldown de trocado a Charlotte por Vitinho foi removido, eu vi muita gente usando o Vitinho para leitura de aura e depois voltando rapidamente pra ele para pegar sobreviventes stealth. Ou eles estão utilizando a Charlotte para segurar ganchos e geradores de um lado, enquanto o Vitinho bota pressão de mapa no outro. Ou seja, o Vitinho foi melhorado até em coisas que ele já era bom. Mas vamos ser sinceros, falta só mais uma coisa para poder ser uma comparação justa. Tem um fator que sempre é usado para definir a Nancy e apenas a Nancy, ser o único que ele é capaz de bater de frente com SWF até em campeonatos. Vamos ignorar o fato de que o Blight também pode fazer isso muito bem e nos focar nos gêmeos, pois eu achei uma partida perfeita para demonstrar isso. No canal do Gonzaga, ele postou uma partida de screen do melhor time de competitivo do mundo contra o Nightlight de Twins durante a PTB. Essa partida foi tirada do VOD e do Super Alpha, se eu não me engano. A partida, ela é num mapa enorme, o Poço de Sufocação de Azarove. Os gêmeos estão com o build de Pen Res, Abraço Sinistro, Poppy e Corrupt, enquanto sobreviventes tinham uma build feita para counterar os Twins. Já no começo do jogo, o killer joga como a gente previu que seria a melhor forma de começar uma partida de gêmeos, tentando deixar todo mundo miado primeiro. Pra só depois derrubar eles, pra já ter uma boa pressão de mapa no começo da partida e pra não desativar a intervenção corrompida. E ele ainda foi esperto, porque ele tá com addons para deixar os sobreviventes quebrados e isso já impede eles de se curarem. Infelizmente, depois de acertar um sobrevivente, ele acha outro de non-mither e é obrigado a derrubá-lo. Mas esse sobrevivente é tão esperto que ele cai numa pallet esperando seu amiguinho de background player vir salvá-lo. Mesmo o killer prevendo a jogada de um, ele acaba tomando save de outro sobrevivente, ou seja, tinham 3 sobreviventes fazendo nada. O time Elysium é muito agressivo mesmo, cara. Parece o meu time jogando SWF, só que o meu time jogando SWF faria merda e erraria o save aí. Se bem que eles quase erraram o save também. Mas depois da paletada, os gêmeos se recuperaram bem rápido e derrubam o Renato do save quase instantaneamente. Tipo, muito rápido mesmo. Depois de enganchar, ele dá uma leve saída e depois volta pra tentar trocar gancho. Mas o Vitório foge e então ele decide tunelar o Renatinho, que fez uma ótima jogada no locker, mas ele acaba tomando hit mesmo assim. E pra sorte deles, os gêmeos erram o segundo hit e tomam o chute na beicinha. Pouco tempo depois, o killer entra em chase com o David King. Ele usa de uma forma muito engenhosa a troca do Vitinho pra Charlotte dentro da Chase, como se fossem 2 killers contra 1 sobre 20. E quando ele finalmente tem a chance de pegar o David King, a gente entende por que o pessoal não joga de gêmeos. Sim, isso aí é um bug de colisão do boneco que já tá no jogo há um tempão, bicho. E depois de recuperar o Vitinho, ele faz uma jogada que eu nunca tinha visto antes de tentar bloquear o armário pro David não entrar nele. E logo, o David King cai, sendo levado pro basement. E isso é muito ruim, cara. Depois de sair do basement, o Vitinho é usado pra controlar todos os ângulos que os sobreviventes poderiam vir pra salvar o David King. E ele tenta deixá-los machucados antes de descerem pro porão. O que acabou dando uma queda fácil no Vitório, que tava vindo salvar. A esse ponto, o killer tá tão confortável que ele derruba um David King do outro lado do mapa. E tenta dar um pop no gerador que tá fechado por abraço sinistro. Porém, essa leve demora pra pegar o survival resulta no segundo pallet save da partida. Pois é, quando ele tenta se recuperar, a esse ponto da partida, o killer já tá seguindo dois sobreviventes em dupla. Que é o counter mais clássico e conhecido dos gêmeos. Não importa quem ele derrubasse, o outro sobrevivente iria chutar o Vitinho e levantar quem tá caído. Mas ao invés de tentar pressionar esses dois sobreviventes juntos, ele derruba um deles e usa os 10% de velocidade da Charlotte pra sediar o Vitório. E funcionou, bicho. Pois em teoria, nesse momento, provavelmente ele tava pensando assim. Tem dois sobreviventes se curando e um no chão. Só pode ter um brother fazendo gerador nesse momento, certo? Errado, bicho. Eles deixaram o David King no chão pra terminar um gerador na cara do killer. E esse foi o erro que levou o Vitinho a conseguir um 4K com dois geradores sobrando. Olha, no final da partida, tem um dos sobreviventes que tenta se levantar, mas aí a hatch já tá fechada e é 4K do mesmo jeito. Foram três partidas contra o melhor time do mundo e ele ganhou as três. A terceira partida, ela foi pior ainda pros sobreviventes e se vocês quiserem ver o vídeo reagido pelo Gonzaga, eu vou deixar aí na descrição pra vocês. Então, pós análise da partida, os gêmeos eles estão abusados demais. O Night Light, ele é muito bom com killer de M1, mas ele não é main twins e mesmo assim ele mostrou que o boneco tá com muita pressão de jogo, até com jogadores com build para tentar conterá-lo. Aliás, esses jogadores são os melhores jogadores do mundo em teoria, né bicho? Então, se eles não conseguiram lidar com os twins, imagine com um tempo no futuro quando o pessoal masterizar ele. Pois é, eu sei que existe um questionamento de se os jogadores de campeonato são bons mesmo e a resposta curta é sim, eu já joguei contra eles e eles são insanos. Mas caso você queira provar e sentir na sua pele, a DBBL, a Liga Brasileira de Dead by Daylight, não safadinhos de plantão, esse BBL no meio não significa Brazilian Butt Lift. Aliás, não pesquise isso no Google não, pelo amor de Deus. Enfim, o que eu tô querendo dizer é que abriram as inscrições para o maior campeonato de DBD BR até o momento. Qualquer um pode se inscrever e os primeiros 20 times entram de graça, então aproveita. Se você tá no Serasa que nem o pai, esse é o seu momento. Você só vai precisar de uma equipe de 4 a 8 jogadores, onde ao menos um deles vai ser o killer de vocês. Dentre esses 8 jogadores, você precisa escolher um líder, eu sugiro que você faça uma competição de quem faz mais apoios de frente. E o perdedor, ele faz alugo do time de vocês em PNG. Pode ser no pente mesmo, o importante é vocês terem um brasão. As inscrições já começaram no dia 6 e algo me diz que logo elas vão acabar. Então o link tá na descrição, vai lá provar que você é bom. Enfim, como você pode ver, os gêmeos na PTB são uma contenção muito forte pro SWF. Talvez até tão forte quanto a Nancy, já que ela teve os seus melhores addons nerfados não muito tempo atrás. É possível existir um killer mais forte do que a Nancy? É claro que sim, bicho. Se a gente substituir a palavra força por pressão de mapa, fica muito mais fácil entender como isso seria possível. A Nancy, ela simplesmente não tem nenhuma pressão passiva. Toda a pressão dela está em Chase. Então se de alguma forma você conseguir diminuir a pressão de Chase dela, você consegue diminuir e quase anular a força da Nancy. É claro que você não vai anular uma Nancy, que é muito boa, mas você entende a ideia. Agora, os gêmeos da PTB, eles estavam tão fortes quanto a Nancy. Talvez até um pouquinho mais, pelo menos na minha opinião. Pois não só você poderia estar em dois lugares ao mesmo tempo, como você poderia derrubar facilmente sem ser punido da mesma forma que dá pra punir uma Nancy. É claro, chablauzinho. Existem lugares onde os gêmeos vão ser muito menos úteis do que uma Nancy, como no escada ou em janelas. Mas no geral, levando em consideração a pressão de jogo e o resultado das partidas. O Vitinho tá perigoso demais pra vir dessa forma pro gamer. Talvez eles deveriam permitir que ele seja punido ao acertar alguém que usou uma perk de resistência, como um DH ou sei lá, saindo um gancho, já seria um bom começo. Mas eu tenho medo dele vir pro jogo da mesma forma que ele tava na PTB e um mês depois ele ser nerfado pra um lugar parecido ou pior do que ele estava antes. Lembrando que é apenas a minha opinião, chablauzinho. Vamos esperar a próxima atualização pra gente ver quais mudanças serão feitas. Até porque a gente só pode ter certeza da força de um killer após testá-lo por meses e às vezes até anos. Eu queria fazer um agradecimento especial pros membros do canal. O Italo, Maria, Gural Shio, Milton e o Arthur. Esse último aí, muito obrigado pelo apoio a 9 meses, bicho. Eu fiz outro vídeo bem parecido com esse, analisando o fim dos maiores kills tricks do jogo, que eu acho que você vai gostar. Ou talvez você esteja na dúvida de qual próximo killer você deveria prestigiar. Então, ambos os vídeos estão na sua tela. Agora, beba sua água como seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.